Música Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu tô trazendo pra vocês uma música do Rainha Musical Cisco no Olho Uma música aí que tá tocando bastante E você pode aprender ela muito fácil Tô fazendo ela aqui no tom de dó maior Um tom fácil de tocar As teclas brancas aí pra quem é iniciante E vai dar pra aprender legal Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, então vamos a videoaula da música Essa música, então ela começa Aqui eu tenho uma guitarra Uma guitarra que ela usa esse Aqui é uma guitarra que muitos teclados tem Teclado mais profissional tem Quando você toca fraco Ela vai tocar normal Quando é mais forte Ela faz esse efeito aqui Como se fosse puxar duas cordas do violão Junto Empurar pra cima Fazer esse efeito ali Na verdade é um violão que eles usam Esse aqui tá mais uma guitarra do que um violão Mas enfim Mas enfim Pra aprender dá pra aprender legal Mas dá pra achar um violão também mais próximo Tranquilo Tem o violão também que tem isso É bem legal E é feito O tom original dela é feito em dó Dó maior Então começando aqui Ele vai usar esse aqui Esse som de De guitarra ou violão Se for deixar um violão também fica melhor ainda Violão E E depois ele entra pro trompece Aquela segunda parte Dois timbres aqui O ritmo É um ritmo que eu Não é da memória do teclado Mas é um ritmo que a gente tem disponível pra venda também Se você precisar a gente tem E O tempo Eu tô usando aqui 135 Tá Aí é mais ou menos esse tempo aí Tá ok Começando por aqui Então Agora ele vai uma tecla sozinha Isso é a parte da guitarra Lembrando que esse efeito aqui Só dá Se o teclado for uma guitarra que tem esse efeito Se tu pegar uma guitarra Na memória vai dar o tom assim Também dá Dá pra fazer também Mas fica mais bonito aqui Mais original Tá Terminou a parte da guitarra Aí entra A parte da trompete Aí ele entra sextavado aqui Aí entra cantando Mão esquerda aqui Né A parte da guitarra É É Tem dó Né Sol Lá menor Aí quando entra o trompete Pá Sol E dó E dó É bem fácil Né É bem fácil De Quer dizer Não tão fácil Porque você tem que ser Meio rapidinho na hora De trocar e fazer Mas quem já Já domina o teclado Não é Não é tão difícil Né Só pegar certinho aqui Ok Então esta é a videoaula De hoje Entregulado I É bem fácil Custo É bem fácil O que é isso?